Bom dia! Que a paz de Deus esteja com você neste novo dia que se inicia. Quarta-feira, estamos na oitava da Páscoa. Hoje, bênção para que a paz do ressuscitado permaneça em sua família. Vamos pedir a bênção de Jesus ressuscitado hoje para o nosso lar, para as nossas famílias. Prepare-se aí para rezar junto com o Padre. Hoje, o meu abraço vai com muito carinho para o povo da cidade de Eunápolis, na Bahia. Deus abençoe vocês de Eunápolis que estão acompanhando o trabalho de evangelização do Padre Alessandro Bobbenton. Que alegria! Um grande abraço aí para vocês. Tamo junto na missão de evangelizar. Evangelho de hoje está em Lucas, no capítulo 24, versículos 13 a 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dois dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou, Que ídes conversando pelo caminho? Eles pararam, com o rosto triste, e um deles, chamado Cléofas, lhe disse, Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou, Que foi? Os discípulos responderam, O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo? Nossos sumos sacerdotes e os nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz três dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu. Então Jesus lhes disse, Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. E eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo, Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro, Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os onze reunidos com os outros. E estes confirmaram, Realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor! Filhos e filhas, que evangelho maravilhoso, hein? O caminho de Emmaus. Dois discípulos caminhavam para o povoado de Emmaus. Eles iam tristes, cabisbaixos. Jesus havia morrido, o mestre estava morto. Portanto, o sonho, a esperança, tudo aquilo que Jesus havia feito e ensinado, parece que já fazia parte do passado no coração daqueles dois discípulos. E quantas vezes também em nossa vida é assim? Ao passarmos por uma desilusão, por uma grande decepção, parece que tudo perde o sentido. Parece que tudo aquilo que acreditávamos, que talvez apostamos na nossa vida, parece que, de repente, é como se tudo tivesse sido uma ilusão, uma perca de tempo, um sonho que não se realizou, como nós esperávamos. Sabe, há momentos na vida em que somos como esses caminhantes, voltando para Emmaus, ou seja, voltando para as coisas do passado. Mas eis que um peregrino se põe a caminhar com eles. Tristes que estavam, os dois discípulos sequer tinham assunto para conversar, mas o forasteiro insiste. O que ides conversando pelo caminho? Um deles rompe o silêncio. Será que você é o único aqui que não sabe o que aconteceu em Jerusalém por esses dias? E aí eles narram a condenação, a morte de Jesus. Aquele peregrino começa-lhes, então, a lembrar as escrituras sobre o servo sofredor que haveria de morrer, mas que ressuscitaria. E conforme aquele forasteiro vai falando, seus corações começam a arder. Como que a mente e o coração que iam se desanuviando de tristeza, como se aquela desesperança fosse começando a ir embora. Quando eles chegam em Emmaus, eles pedem para o peregrino, fica conosco, já é tarde, a noite vem chegando. Jesus, então, ficou com eles. E quando juntos à mesa, Jesus parte o pão, eles reconhecem. É Jesus ressuscitado. Quando Jesus abençoou e partiu o pão e eles o reconheceram, Jesus desaparece do meio deles. Mas a alegria renasceu nos seus corações. Sim, ele vive, ele caminhou conosco, ele abriu o nosso coração e no partir do pão, nós o reconhecemos. Filho, filha, a história dos discípulos de Emmaus é também a nossa história. Por vezes, nas estradas desta vida, podemos também em algum momento nos sentir perdidos, tristes, sem esperança, decepcionados, como se tudo tivesse perdido o sentido. Mas sabe, quando nós somos discípulos de Jesus Cristo, assim como nesse evangelho, de alguma forma, Jesus se faz presente ao nosso lado, mesmo sem a gente perceber, Jesus caminha conosco, sem a gente se dar conta de que Ele está ali junto com a gente. Padre, por que às vezes nós não percebemos essa presença de Jesus? Porque os nossos olhos e o nosso coração está turvado pelo desânimo, pela tristeza. Mas saiba, é nesses momentos que Jesus, de alguma forma, vem ao nosso encontro, seja pelo próprio Espírito Santo agindo em nós, seja através de alguém que chega e de alguma forma fala ao nosso coração e a gente sente aquela palavra, aquela situação como um sinal de Deus, um sinal do céu. Jesus deu até um puxãozinho de orelha naqueles dois discípulos. Como sois sem inteligência e lentos para crer no que os profetas falaram, assim também na nossa vida. Às vezes Deus está falando e a gente não está ouvindo. Deus está falando através de pessoas, através de circunstâncias ao nosso redor, mas parece que a gente é lento, a gente tem uma dificuldade para compreender as coisas de Deus em nossa vida, não é verdade? Jesus, às vezes, se disfarça nas pessoas, nas situações mais inusitadas para poder caminhar conosco, caminhar com você. E ao longo do caminho ele vai te fazendo compreender e redescobrir o sentido da vida, da fé. Por isso, Emaús continua acontecendo hoje na nossa vida. Quantos podem também em algum momento, por alguma situação, se sentirem tristes, desmotivados, desacreditados, sejamos também nós um Jesus disfarçado na vida dessas pessoas, sejamos instrumentos da palavra de Jesus, instrumentos da esperança, do amor de Deus na vida dessas pessoas. E aqui outro detalhe, é interessante ver que eles só perceberam que era Jesus no momento do partir o pão. O partir o pão nos remete, sem dúvida alguma, à Eucaristia. E é Jesus que continua hoje presente entre nós. nós não podemos vê-lo senão com os olhos da fé, mas podemos crer, sentir em cada missa, no pão partido sobre o altar. É Ele, e Ele está ali, vivo, ressuscitado, sendo nosso companheiro nessa jornada, falando ao nosso coração nas leituras da missa, na humilha, no silêncio, na pessoa do irmão ao nosso lado. Obrigado, Senhor, porque mesmo nos momentos difíceis da vida sempre estás ao nosso lado. Mesmo quando nos sentimos sozinhos, é justamente nesses momentos que o Senhor nos carrega nos braços. Vamos rezar. A nossa proteção está no nome do Senhor que fez o céu e a terra, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. Obrigado, Senhor, por esse evangelho dos discípulos de Emmaus. E obrigado, Senhor, porque podemos, neste evangelho, também entrar como esses discípulos que fazem este caminho, muitas vezes, também, levando as nossas angústias, as nossas preocupações e ansiedades e o Senhor está sempre conosco, caminhando ao nosso lado, falando ao nosso coração. E hoje, Senhor, neste momento de oração, eu quero invocar a Vossa bênção sobre esta pessoa que reza comigo e sobre a sua família, sobre a sua casa, para que a paz do ressuscitado possa descer e permanecer sobre esta casa e sobre esta família. Que a luz do ressuscitado possa iluminar a esta família e todas as situações que precisam da Vossa luz. Expulsai, Senhor, para longe desta casa e desta família tudo aquilo que possa estar tirando a paz e trazendo perturbações a esta família, Senhor. Que o poder e a força da Vossa ressurreição possa trazer também vida e ressurreição neste lar e nesta casa e que desça sobre você, sobre a tua família, esta paz e esta bênção do Cristo ressuscitado em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém, amém. E eu deixo para você o meu abraço com muito carinho, fique no colo da mãe, reze comigo a bênção da noite e amanhã. Tamo junto com a bênção do dia. ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.